Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Eu costumo sempre trazer placas de internet das coisas e afins, mas hoje eu resolvi fazer um review, na verdade é mais uma dica do que um review, de um ferro de solda que eu comprei. E não vai ser um unboxing, porque eu já utilizei esse ferro de solda, ele é USB, e eu achei ele tão interessante que eu resolvi gravar um vídeo. Muitas pessoas até já viram esse ferro de solda eu utilizando para algumas soldas e ficaram bastante impressionados. Então eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar de fato quão bom é esse ferro de solda e o quanto ele vai quebrar um galho tremendo, dependendo da situação e do local que você tiver. Ele não é um ferro para substituir o seu ferro de bancada, ele é para auxiliar, você vai fazer uma solda rápida e você não quer ter que esquentar um ferro de solda maior, com uma potência maior, então ele acaba quebrando um galho bastante interessante. Então eu vou mostrar agora em detalhes esse ferro de solda e confiram aí no vídeo. Bom, agora eu vou abrir o ferro de solda, eu já usei, como eu já disse antes, então não é um unboxing, eu só quero mostrar para o que vem no pacote. Então eu vou tirar aqui o encarte, a gente tem aqui o cabo USB, USB, tá, então ele tem aqui um P2 em uma ponta e um USB na outra. Vem essa basezinha e é de um, parece um inox, mas ele é bem resistente, não é, não dá nem para dobrar, estou fazendo força aqui, não consigo, então é bem resistente. Vem aqui um pouquinho de estanho, tá, não sei a qualidade desse estanho, nem vou usar, vou deixar até aqui, e aqui o ferro de solda, tá, ele é todo de plástico, né, não poderia ser diferente, aqui parece ser um pouco emborrachado, mas também não sei exatamente que material que é, ele vem essa tampa, e aqui você tira, e tá aqui a ponta dele, tá, essa ponta ela é removível, se eu conseguir tirar aqui e trocar a ponta, não vou forçar muito não, não estou a fim de quebrar ele de forma desnecessária, mas está aqui, tá vendo a ponta já está até um pouco estanhada, né, e aqui o cabinho você liga ele aqui atrás. Aqui ele tem um botãozinho, é, é, capacito, não sei se capacitivo, resistivo, qualquer, bom, provavelmente é capacitivo, né, e então você encosta nele e o ferro ele liga, ele fica ligado por um tempo, tá, e depois desliga. De acordo aqui com a descrição, ele tem 8 watts, pode parecer pouco, mas não é, assim, para pequenas soldas, claro que você não vai soldar um cabo extremamente espesso, não é isso o intuito, você vê que a ponta dele realmente é bem, é bem fina, tá, isso ajuda bastante, principalmente com o componente SMD. Tá, eu vou fazer um teste aqui, tá, por mais que ele é USB, eu não vou ligar ele no meu computador, tá, eu costumo usar ele aqui com o powerbank. Acontece que com esses powerbanks você deixa ele bem portátil, tá, então você vai fazer uma solda no lugar onde não tem acesso fácil à tomada, você usa esse, usa um powerbank como esse daqui, esse aqui já está bem judiado, mas dá conta do recado, tá. Então eu vou fazer aqui um teste da seguinte forma, eu vou colocar aqui, não quero que pingue estanho na minha mesa, tá, vou colocar aqui, vou colocar aqui um pedacinho de estanho aqui, aqui, tá, eu vou cronometrar quanto tempo que ele demora para esquentar, tá, deixa eu deixar aqui, opa, Tá, então eu vou aqui cronometrar ao mesmo tempo que eu ligo ele, então vamos lá, aqui vai acender um LED para indicar que ele está esquentando, olha, em 14, 13, quase 14 segundos ele já derreteu o estanho, tá, então ele é bem rápido, 15 segundos para esquentar ele tranquilamente, e aí você já, está vendo que ele já desligou, né, dá mais ou menos 25 segundos, e ele já desliga. Vou fazer aqui um teste, tá, então aqui eu vou pegar aqui, eu vou soldar um CI aqui da família 74, tá, acho que é 74, 1, 2, 3 nesse caso, só para vocês verem como ele é bem interessante aí para usar. Aqui eu indico que fique sempre com algum dedo no contato, tá, para ele não esfriar. Tá, então aqui, ó. Peraí que está bem complicado aqui de soldar, filmar tudo ao mesmo tempo. Ó, você vê que é bem, bem tranquilo para soldar. Eu não indico ele para um uso diário, tá, constantemente, assim, ele realmente não é um ferro de solda para você ter na bancada, ele é um ferro de solda para você ter na maleta, né, vai fazer uma viagem, vai fazer algum, né, algum treinamento, você quer ter aí uma facilidade aí para uso, esse carinha aqui é realmente fantástico. Tá, quando eu comprei ele, eu não sabia que ele era tão, tão interessante assim. Só fui, ó, só fui ter ciência dele quando comecei a usar. Realmente, ele é muito bom. Quanto eu paguei? Eu paguei nele 5 dólares, tá, mais um pouquinho de frete, então deu 7 dólares no máximo. Eu já vi vendendo aqui em alguns sites nacionais, tá, mas preço bem maior. Então, se você está afim de esperar um pouco, eu acho que vale a pena, se não, recomendo aí comprar e esperar chegar. O meu uso dele, né, eu comprei ele pensando em usar em eventos, né, hackathons e etc. Principalmente também pelo fato de nem sempre você ter uma tomada fácil ou você ter uma tomada da tensão correta, né. Já aconteceu o caso de levar um ferro, né, é 110 e chega lá e a tomada só é 220. E, gente, então, esse aqui você elimina esse problema. Fora que se você usar com powerbank, você torna ele praticamente sem fio, né. Obviamente tem ainda o cabo USB, mas você deixa ele muito, a mobilidade é muito interessante. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E se realmente gostou do vídeo, por favor, aí, deixe esse joinha e nos ajude aí a divulgar o conteúdo que eu venho trazendo. Ok? Muito obrigado.